Galera, boa tarde, motoboy essencial na área, mais uma vez Vamos fazer uma entrega do iFood aqui Na cidade de Bahia Uma cidade encostada aqui a João Pessoa Estamos a 11km, diz aqui Mas vamos melhorar isso aí Vou ultrapassar aqui esse carro Será que por aqui dá mais perto? Vamos ver, né? Vou pegar aqui direto Diminuiu, ó 7.2 Vamos embora, essa é a Avenida Princesa Isabel Vamos pegar ela direto Galera, e o código de verificação do iFood? Alguém já teve experiência com o código? Eu só tive em uma Vamos falar um pouco sobre isso Agora Primeiramente eu acho uma ideia muito boa do iFood aí Porque Não vai ter fraude Que tipo de fraude? Fraude do cliente mesmo dizer que não recebeu, né? Porque o motoboy vai receber o código do cliente Para inserir no aplicativo Aí ele vai poder dar saída na corrida Finalizar Se ele não tiver Ele não vai conseguir finalizar o pedido Então isso foi muito bom Não vai ter mais aquela Desculpa do cliente receber o pedido Dizer que não recebeu, né? E lascar o motoboy Às vezes o motoboy perde A conta do iFood Por conta disso Então é uma ideia muito boa Porém tem Seus Empecilhos Vamos dizer assim Até os clientes se adaptarem com essa nova ideia Vai ter muito pedido aí Vai ter muito pedido aí Demorado Para finalizar Vou citar alguns exemplos aqui Para vocês Vamos dar um exemplo aí Do cliente Que ele Faz a conta E ele presenteia Outra pessoa Se ele não ficar esperto E não passar o código Para a pessoa Que vai receber o presente Ou para o porteiro Não sei Aí como é que a gente finaliza a corrida E se é presente Surpresa Aniversário Alguma coisa assim A outra pessoa Não pode saber Então O cliente Ele tem que Estar ciente Desse código E passar aí Pelo chat Do iFood Agora Se ele for aquele cliente Que faz o pedido E esquece Aí meu velho Aí lascou Porque eu já me deparei Com muito cliente Que faz o pedido Pelo iFood Nem responde chat Nem ligação Né E a gente fica a mecer De tempo de espera aí Para devolver o pedido E tal Então Vai ser complicado Em algumas situações Tomara que não Tomara que venha aí Para somar Para ajudar os motoboys A não perderem a conta aí Vamos passar aqui Pelo rio Fiquei em pé aí Para vocês verem melhor Essa é a Avenida Liberdade Principal aqui Que liga É um Pessoa e Bahia Né Vamos simbora Finalizar essa entrega Vamos lá na frente Pegar o girador Aqui eu já estou vendo Estamos a 3km de distância Da entrega E agora são 12h12min Vamos pegar direto agora É aqui? É O hospital aí Vamos entrar aqui A direita Chegamos Está aqui Nada É não Isso aqui é só para aprender Vamos finalizar aqui R$11,36 E vamos sair de Bahia Tocou aqui Pessoal Sonho Doce Distante Viu? Já aceitei Vamos simbora Mais uma entrega Do Sonho Doce Tocou aqui Eu na João Machado Vamos simbora Coletar Oxe Também não tinha ninguém Por isso que tocou para mim Eu com login Pod Deixa eu mostrar a vocês O que é que temos aqui Temos um cafezinho E temos água Copo descartável Álcool Mesa E cadeira Vamos lá galera Saindo aqui do Sonho Doce Mais uma vez Uma entrega agora Para deixar no Colibris 7.7 km de distância Vamos simbora Vamos entrar aqui A esquerda Colibris É José Américo Um bairro aqui De João Pessoa Vamos lá Vamos entrar aqui Como se fosse Indo em direção Aos bancários Essa é a segunda entrega Que eu faço Agora entrega Com a taxa alta As duas Que eu vou fazer Deve dar uns 24 reais 25 reais Por aí Estamos a 1.5 km De distância Vamos deixar ali No Colibris Colibris Que é um bairro Que Tem muitas regiões Lá Que falta ser Asfaltada Ainda E a noite Tem pouca iluminação É bastante perigoso De fazer entrega Mas vamos simbora Hoje domingo Em virtude da pandemia Mesmo em dias de semana João Pessoa É muito tranquila Aí domingo E pronto Somou tudo Tá assim Deserto Bom de se fazer Entrega Só que tem que ter Cuidado com as malas A maleta Tá solta Vamos entrar aqui Já já começa o barreiro Vocês vão ver A gente tem a opção De ir direto E tem a opção De contornar Vamos atalhar aqui Pelo barro Fazer um pouco De off-road Aqui Mas isso pra vocês Vou baixar aqui A viseira Que é poeira Na minha cara Vai Vamos passar esse carro É aqui Direto Deve ser naqueles prédios Lá da frente Pronto Aqui Já tá asfaltada É por aqui É por aqui A entrega Aqui ó Solicita o código Do cliente Né Chegou a sua entrega Você sabe do código Qual é O código De verificação Não Tem que ter Parece que é Os últimos números Do seu telefone Ou do CPF Vem aqui Que você A gente vê Pronto Já avisei o cliente Porque aí já vem Ciente já Do código Boa tarde Por segurança Agora o iPhone Pede o código Do cliente Pra confirmar Que entreguei Solicita o código Tá vendo Deixa eu ver Pronto Aí vamos tentar Aí É Vê se pega 3,24 Pegou Tá vendo Aí agora Eu entrego Aí tá tudo certo Tanto pro meu lado Quanto pro seu Foi uma maneira Assim de segurança Acho que fizeram Entendeu Pronto De nada Prontinho galera Foi Os quatro Últimos Dígitos Do telefone Do cliente Tá vendo Então aqui Fica esse nome Verdinho Código Do cliente Confirmado Aí acende Aqui Você pode Dar saída E finalizar 11,22 Beleza Vamos aceitar Aqui Já tocou Outra Rapaz Longe Viu No shopping Mangabeira Vamos lá Gosto muito De pegar Lá No shopping Mas Abriu uma exceção Hoje Camarão Camarão E Cia Não pede Pra dar Seda Lá em cima Dei aqui Na moto Vamos lá Vamos lá 5,2 km De distância Saindo aqui Do Mangabeira Shopping Não demorou Não pediu Pra dar Saída Não Me prejudicou De forma Alguma Esse Restaurante Aí Camarão E Cia Tá De parabéns Rapaz Você tem Que pegar Aí O Tom Solta Aqui O girador Lá na frente E retornando Pelo outro lado Prontinho Galera Estamos No alto plano Já Pra fazer A entrega Vamos ver Se vai ter Código De verificação Também O carro Estourou Alguma coisa Ali Me deu Pra um susto Você quer Um tiro Vamos deixar Ali naquela Torre Pronto Aí É que Os clientes Não conversam Agora Eu quero ver Se tiver Código Lascou Cheguei Tem código Não Será que Esse código É da escolha Do cliente Talvez O cliente Quando não Está disponível Não seleciona Pra ter código Não sei Porque Isso aqui Não tem Não E aqui Os clientes É difícil Mesmo Entrar em contato Tudo aqui É o porteiro Manda entrar E deixar Na mesinha Tá pago Entregue Não tinha código De verificação Algumas corridas Realmente não tem Essa custou R$ 9,36 Agora Vou fazer Uma observação Aqui Pra vocês Qual é a necessidade De perguntar Se eu estou De máscara Não sei Uma vez Eu fui aí Aí eu estava Com o capacete Na cabeça Não deu tempo Nem eu tirar Ele fez Tira o capacete Aí perguntou Agora se eu estava De máscara Ele vê Ou não vê Através das câmeras Eu não entendo não Acho que é o espírito De querer mandar Só se for Querer impor Regras É a única coisa Que eu desconfio Porque Uma vez Ele me viu Com o capacete Na cabeça Eu sempre Antes de entrar Eu tiro o capacete Aí mandou tirar E agora Perguntou se eu estava De máscara E aí E aí boy E aí boy E aí boy Entrega aí pessoal Com a taxa Altíssima Altíssima Pia Pouco mais de 14 reais Para deixar lá No José Américo Próximo de onde eu fiz Uma entrega Colibris Por ali Só que agora A distância maior Elevou o preço Aí da entrega Vamos embora Fiz poucas entregas Aí Mas Os valores São altos Então vai ajudar Bastante Isso aí No final Uma hora Cinquenta e quatro minutos Quase duas horas Vamos lá Quarta entrega Do iFood Neste domingo Esse código É muito bom Que também Ajuda a pessoa Não entregar No lugar errado Opa Boa tarde Eu vou precisar Só do código Para confirmar aqui Tem um código Agora o iFood Parece que é Os últimos dígitos Do seu telefone Os quatro últimos Vamos ver aqui Inserir código Vou mostrar a você Como é que fica agora Assim está vendo Ó Código do cliente Confirmado Pronto Aí está a segurança Para mim E para você Porque nenhuma outra pessoa Vai saber esse código Nem a gente vai adivinhar Pronto Obrigada De nada Prontinho galera É entregando Explicando ao cliente Entrega concluída Valor ótimo Aí ó R$14,12 Do iFood Chegando aqui Mais uma vez Pessoal No José Américo Para mais uma entrega Do iFood E do Bar do Cuscuz Taxa boa E todas as taxas Que vem aqui Para o José Américo São ótimas Essa se eu não me engano É R$12 Já tinha feito Uma de R$14,12 E vamos embora Só vem para somar Fiz poucas entregas Hoje Porém As rotas Eram muito longas E os valores altos Já já eu mostro a vocês Quanto ficou Não sei Não sei se eu vou parar De trabalhar agora Acho que vou dar Uma esticada Agora são R$2,42 Vamos entrar aqui À esquerda Eita buracão Vamos olhar o número Eita Batei na areia fofa Aqui Nem vi Boa tarde Boa tarde A entrega de Eita Tava ligando Mas ninguém Tava atendendo Pronto Valeu Já tá apago Tudo certinho Viu Porra Muito obrigado Viu Porra É coisa boa Obrigado mesmo Viu Até mais Temos uma gojetinha Aí Na mão Vambora Vambora R$11,93 Quase R$12 Acho que eu tinha dito R$12 As vezes eu me engano É preta da taxa Mas de qualquer maneira Taxa ótima Do iFood Vou parar um pouquinho Aqui na frente Pra eu dar uma parcial Aqui pra vocês E talvez eu encerre o vídeo Tá quase 3 horas Parar aqui um pouquinho Tá sem movimento Tô vendo o retrovisor aqui Eu tenho 5 entregas E tenho R$62,96 Quase R$63 Muito bom Né Vamos embora Galera Gostou do vídeo Deixa aquele like Né Quem não é inscrito aí Se inscreve no canal Pra estar me acompanhando E vendo O meu dia a dia Né As situações Que acontecem aí No trabalho De um motoboy Beleza Até o próximo vídeo Falou